Foda Aonde eu sou bem bom mesmo? Ai cara, ai Não faz filho, eu rio Êêêê E aí, mano? Show de bola? É doido? Show Eu vou dar um comentário aqui, né? Vai? Vou dar um pedacinho, vou dar um assaltar aqui Pra poder os bichos da serra e ir pra cá Vou dar um assaltar Ah, tem que mandar passar uma patroa aqui Pra eles poderem andar aqui, mano Já faltando Uh! Gol, gol, gol Ah! Uh! 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 Vai, vai, vai! 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 Ah! 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 Show! Mas só tem esse chavagem mesmo, viu? Que é homem, mano? É chavagem mesmo, mano Meu irmão! Aí sim! Pode fazer esse diabo aí, mano! Não tem nada que você tá lá de pé Uh! É show! Deixa eu filmar daqui de cima fica show demais, viu? Uh! 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 Tá pra nada, chefe! Quase não conseguiu! Vamos lá de pé! É pra nada, viu? Tá pra nada, viu? É pra nada, viu?